Música Município de Barracão no estádio do Palmeirinha realiza o torneio início do campeonato municipal de futebol suíço Torneio esse contou com a presença de várias autoridades totalizando 36 equipes para participar nesse domingo aqui no estádio A equipe de reportagem da TV da Fronteira esteve no local, fez a cobertura, conversou com autoridades, prefeito municipal, presidente da câmara Também o secretário de esportes Márcio de Camargo e você acompanha as entrevistas agora Então hoje é o pontapé inicial do nosso esporte no município, grande torneio início, ótimo público, pessoal prestigiando, bons jogos E também um agradecimento especial a todos os dirigentes que se uniram em prol do esporte O lucro do dia de hoje é dividido entre as equipes que estão trabalhando Uma equipe está cuidando da copa, churrasco, gandula, então assim, um agradecimento especial a eles Agradecimento especial à administração pela confiança e juntando tudo isso dá nesse evento maravilhoso Hoje no Palmeirinho aqui com bastante gente prestigiando, assistindo e jogando futebol Primeiro inicial aí temos o futsal, o campo regional de voleibol, o BAC participando da ISUPAR, do regional, Copa CIF Então assim, é o primeiro de muitos serviços que vamos ter esse ano Mas a gente gosta do esporte e ainda mais quando a gente é abraçado pela comunidade Se torna mais prazeroso ainda de fazer o esporte Às 9 horas da manhã o Palmeirinho já estava cheio, né? Então assim, é prazeroso ver isso, né? Ver a trazer as famílias, crianças, os mais velhos aí jogando o Master, né? Você estava acompanhando o jogo do Master aí Isso é um sucesso graças à administração, pelo apoio, confiança e as equipes aí, dirigentes Que abraçaram a ideia pra fazer a competição Com certeza não poderia fazer ser diferente, né? A gente está aí prestigiando, apoiando e parabenizando a todas as equipes Pelo excelente trabalho que vem fazendo, o número recorde de equipes no campeonato Parabenizar também a equipe do Departamento de Esportes Também o prefeito Jorge, pelo excelente trabalho, o apoio que vem dando ao esporte E as coisas são visíveis, né? Quando a gente fala em campeonato, começou lá nos outros anos anteriores, né? Do jeito que eram os campeonatos e do jeito que a gente vê hoje Todas as famílias integradas, desde o juvenil, o principal, o veterano Em especial as equipes femininas também, que abrilhantam esse campeonato Então nós não poderíamos deixar de estar aqui prestigiando Agradecendo a presença de todos e parabenizando a Prefeitura Municipal Departamento de Esportes pela excelente organização desse campeonato Uma satisfação muito grande, né? Estar aqui, né? Desenvolver, né? Esse campeonato, desenvolver esse torneio início aí E para as equipes, para o município é muito importante Nós tivemos aí um aumento aí de 30, 40% de um ano para o outro Então eu acredito que a família é juvenil, é feminino, é veterano, é principal Então é uma satisfação muito grande estar nessa gestão Para que as coisas aconteçam, né? Agradecimento também especial à Secretaria dos Esportes À Secretaria do Urbanismo que vem nos ajudando, nos apoiando a cada momento Enfim, todas as pessoas envolvidas, né? Para que esse evento acontecesse Eu acho que Barracão, estado de parabéns Tu veja aí, são 36 equipes, né? Disputando isso aí É inédito, né? Inédito para o município de Barracão Então um agradecimento aos dirigentes As pessoas que correm atrás para formar a equipe Para trazer a equipe para disputar esse campeonato Música Música Música